Em sua publicação, o Sinditank disse apostar na negociação e no diálogo com as autoridades na busca de soluções para as reivindicações do setor, mas alerta que, diante da intransigência dos governos estaduais e federal, estará unida aos transportadores de todo o país em caso de paralisações e greves. De acordo com a entidade, os valores do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, são altos e janeiro é um dos períodos do ano mais difíceis para a sociedade. Além disso, defende ainda a entidade, o ICMS sobre combustíveis voltou a ser cobrado em alguns estados. Junto com a volta da cobrança dos impostos federais, isso acarretará em uma alta do diesel, que pode impactar no valor do frete. Após oito semanas de queda nas bombas, o preço do diesel voltou a subir nos postos brasileiros. Já com repasses da retomada da cobrança de impostos federais sobre o combustível, o governo de Minas não manifestou intenção em mudar o cronograma de pagamentos do IPVA, que tem início em 15 de janeiro, e os impostos federais sobre o diesel já são cobrados integralmente desde o dia 1º de janeiro. Obrigado. Obrigado.